Para o evangélico, demônio, era um anjo, a terça parte dos anjos, que caíram aqui na terra e esses anjos viraram Pombagira, Exucaveira, Maria Mulambo, Tranca Rua, Oxóssi é o cavalo, outro Oxóssi é a Ego e o outro é um burro. E isto é que a igreja evangélica atribui a demônio, é ou não é? É, aquele cara ali tem demônio, o que ele tem? Ele tem Pombagira, espera aí, vamos analisar o texto, Pombagira tem na Bíblia? Então de onde tiraram esse demônio Pombagira? Da cultura afro, de um ídolo feito por mãos de homens E disseram, esta aqui era Pombagira, ela possui as mulheres que usam batom e brinco Então quando você lê a Bíblia na cultura dos judeus, como imprimiram em você uma cultura pagã? Quando você lê na Bíblia, demônio, a tua mente já diz o que? Pombagira Ei, mas esta é a tua cultura, que foi imprimida na tua mente e que se conferir na cultura dos judeus Não existe Pombagira Alô? Pombagira é um ídolo feito por mãos de homens Ela não tem poder, ela causa uma influência numa mente fraca e contaminada Então se o marido da mulher foi embora, o pastor mestre em exorcismos, em bruxaria Diz assim, teu marido foi embora porque uma Pombagira cigana da Arábia fez trabalho para ele Ah, foi uma Pombagira cigana da Arábia, pastor? Sim, o que é que eu tenho que fazer? Se fosse na Umbanda, uma garrafa de marafa e um charuto Mas como é na igreja, 10% do teu dízimo fazer um voto e uma campanha pro pastor tirar a Pombagira Que ela só sai se o pastor orar Umbanda, uma garrafa de mar 2015 Mas como é que eu tenho que fazer? Então, se podcast sobre Então, se gostou disso Obrigado.